Olá, alunos! Muito bem! Agora nós iremos começar a nossa aula de história. Estão preparados? Então, vamos lá! Agora você irá pegar o seu livro e abrir na disciplina de história. Você vai abrir agora na página 240 e vamos iniciar o nosso assunto sobre histórias de criança. Muito bem! Estamos agora iniciando o assunto de história com o tema Somos Iguais, mas também Somos Diferentes. Veja as fotos a seguir. O que você observa de comum e de diferente no jeito de cada criança? Observe as quatro imagens abaixo. Aqui nós temos crianças se divertindo na lagoa, crianças na praia, crianças se divertindo na casa, né? Crianças andando de bicicleta, enfim. As crianças são iguais, porém são diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Cada criança, cada pessoa, ela pensa diferente, ela age diferente, mas todas as crianças, elas gostam de brincar. Então, somos iguais, mas também somos diferentes. Não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Aqui nós temos atividades da página 241. Eu vou ler, você vai acompanhar a leitura da professora e você vai realizar essa atividade juntamente com o papai e com a mamãe, com a ajuda deles. Então, na primeira questão diz assim, na página anterior, você conheceu o jeito de brincar, de se vestir e de se divertir de algumas crianças. Agora, desenhe seu jeito de ser. Qual é a sua brincadeira predileta? Você vai desenhar nesse primeiro quadro. No segundo quadro, você vai desenhar como você gosta de se vestir. No terceiro quadro, qual esporte você pratica? No quarto quadro, de que modo você vai à escola? Então, você vai desenhar bem caprichado, ok? Para quando nós estivermos na nossa aula presencial, eu vou dar o meu visto no seu livro, ok? Na segunda questão, você acha que todas as crianças são iguais? Então, você vai discutir esse assunto com o papai e com a mamãe e ouvir a opinião deles, ok? O dia a dia das crianças Você e seus amigos certamente realizam muitas atividades ao longo do dia. Algumas dessas atividades são feitas em casa, com os familiares, outras ocorrem na escola ou em lugares que costumamos frequentar e envolvem diferentes pessoas. Acompanhe o cotidiano de Leonardo desde o horário em que ele acorda até quando vai dormir. Então, vamos lá? Essa é a rotina de Leonardo. E como é a sua rotina, hein, aluno? Muito bem, agora nós iremos responder as atividades da página 243, as questões de 1 a 3, com a ajuda do papai e da mamãe, você vai realizar essas atividades. Eu vou dar uma lida, certo? E você vai acompanhar aí. Na primeira questão, preencha o quadro com algumas atividades que você faz no período da manhã, da tarde e da noite. Você vai preencher esse quadro com a ajuda do papai e da mamãe. A segunda questão, você só vai fazer na sala de aula, ok? Então, vamos combinar que a segunda questão será feita na sala de aula. Então, vamos pular para a terceira questão. Na letra A. Em que período do dia você tem mais atividades? De manhã, à tarde ou à noite? Letra B. Em que período do dia você vai à escola? Na letra C. Em que período do dia você sai da escola? Na letra D. Você gostaria de modificar alguma atividade do seu dia a dia? Qual? E por quê? Ok? Então, você vai responder agora com a ajuda da mamãe e do papai. Lembrando que a segunda questão nós iremos responder em sala de aula. Ok? Ok? Muito bem, alunos. Agora nós iremos entrar na disciplina de geografia. É isso aí. Abrem o livro na página 288. E vamos acompanhar a leitura, ok? E vamos prosseguir nas nossas atividades. Muito bem. Então, o assunto de geografia é eu e os objetos ao meu redor. Página 288. O nosso corpo tem dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. Então, você irá escutar essa música que está bem abaixo, direita e esquerda. Você vai escutar e vai cantar junto. Vamos primeiro. Antes de nós iniciarmos o assunto, nós iremos cantar essa música. Preparados? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Perna direita e a perna esquerda. Vamos caminhar para frente e para trás. Nós vamos brincar para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. Braço direito, braço esquerdo. Para movimentar. Para cima e para baixo. Nós vamos brincar para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. E agora, cabecinha. Vamos balançar. Para cima e para baixo. Nós vamos brincar. Para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. Para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. Vamos lá. Perna direita e esquerda. Vamos caminhar. Para frente e para trás. Nós vamos brincar. Para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. Braço direito, braço esquerdo. Para movimentar. Para cima e para baixo. Nós vamos brincar. Para um lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para um lado, para o outro. Para lá e para cá. E agora cabecinha, vamos balançar Para cima e para baixo, nós vamos brincar Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro, pra lá e pra cá Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro, pra lá e pra cá E agora cabecinha, vamos balançar Para cima e para baixo, nós vamos brincar Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro, pra lá e pra cá Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro, pra lá e pra cá Muito bem, aqui nós iremos fazer as atividades Relacionada à música que você acabou de escutar Direita e esquerda Ok? Então eu vou dar uma lida e você vai acompanhar junto comigo, tá? No caderno, faça o contorno da mão com a qual você escreve Ok? Você pode fazer numa folha chamex também Agora, responda Para escrever, você utiliza a mão direita ou esquerda? Você vai marcar um X aí nesse quadrinho, ok? Então vamos para a segunda questão Na letra da música, aparecem expressões como Perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo Siga as instruções minhas, tá? E coloque sua mão conforme o que eu disser Então vamos lá Sua mão direita sobre sua perna direita Sua mão direita sobre sua perna esquerda Sua mão esquerda sobre sua perna esquerda Sua mão direita sobre sua perna direita Sua mão direita sobre sua orelha direita Sua mão direita sobre sua orelha esquerda Sua mão direita sobre sua perna esquerda Sua mão direita sobre sua perna direita Muito bem, que pena que não dá pra ver Mas eu creio que você acertou tudo Com a ajuda do papai, com a ajuda da mamãe Você conseguiu fazer tudo certinho Parabéns Muito bem, continuando o nosso assunto Sobre direita, esquerda, frente e atrás Era de trás para trás, era de frente para frente Quando observamos pessoas, objetos, locais e etc Podemos mostrar onde eles estão localizados Dependendo da posição em que se encontram Veja alguns exemplos Aqui nós temos um garotinho, ele está de costa E depois ele vira e fica de frente Quando ele está de costa, ele diz assim Eu vejo uma árvore do meu lado direito E um banco de jardim do meu lado esquerdo Quando ele vira, ele diz assim Eu mudei de posição agora Vejo a árvore do meu lado esquerdo E o banco no meu lado direito Agora eu pergunto pra você O menino mudou de posição, certo? Agora, o banco e a árvore também mudaram de posição? Sim ou não? Me responde aí Você que respondeu não, acertou Somente o menino que mudou de posição A árvore e o banco não mudaram de posição Somente o garoto Veja nesses desenhos como o menino descreve a posição das coisas Então vamos lá No primeiro exemplo O garoto diz Estou parado E o cesto de lixo Está à minha direita E tem um gato à minha esquerda Ok, alunos? Observou esses exemplos? Muito bem Agora nós iremos fazer as atividades Das páginas 290 a 291 As questões de 1 a 4 Você vai fazer atividades com a ajuda da mamãe Com a ajuda do papai Ok? E aqui finaliza a nossa aula de geografia Tá, alunos? Que vocês possam obter bastante conhecimento E até a próxima aula Beijos da Tia Andréa E aqui finaliza o Beira E aqui finaliza o Beira E aqui finaliza o Beira